Aê, chula, aê, geniço, ó o rio aí, ó Ó o rio aí, geniço, aê, chula, ó Ó o rio aí, eu tô aqui com as minhas tragas aqui Tô aqui, ó Olha lá que coisa maravilhosa, ó Aqui tá o Marcelo e o sogro dele, ó O Marcelo tá aqui mais pra frente, ó Aqui, ó, o riozão vai que vai embora Aqui, ó Ali tá, ó Tá o Faiquinha ali, ó Faiquinha casuara, o Marcelo casuara armado Tem uma galera lá pescando, ó Vai embora o rio, ó Dá um salve aí, Faiquinha Dá um salve aí, Faiquinha É Aí, tá aí, ó O Marcelo tá ali já Ó o Marcelo, ó o Marcelo fazendo já A bagunça aqui, chula, ó Ó o Marcelo fazendo a bagunça aqui já, ó Aí, ó, dá um salve, Marcelo Ó lá, o Marcelo tá fazendo Uma linguiçinha aqui, ó Vizinha das Minas Gerais De Minas, de Orofino Aqui uma Porçãozinha de É uma porçãozinha de De salaminho, ó Aí, ó Aí, vamos que vamos, ó Pessoal pescando, chula E vamos lá embora Rapaz ali pegou um pacu O outro deixou escapar ali do lado de lá Tá vendo Beleza, chula Beleza, genios E vamos lá, ó 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 E vamos lá, ó